Vamos fazer uma coisa, isso aqui já é um sonho pra nós Pra ficar mais iluminado Vamos fazer um universo aqui Levanta e ilumina, vai! Vamos iluminar! Eu tento te esquecer Mas tudo que eu escrevo É sobre você Eu não posso me enganar Fingir que estou bem Porque não estou Preciso de você Preciso de você Essa noite E hoje estou aqui Só pra te cobrar O que você disse Queria ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta Escrever nessa carta Pra lembrar Passo tanto tempo Só te procurando Em um outro alguém É Mas não posso enganar Sinto sua falta E ninguém pode ver Mas não posso enganar Não posso enganar Mas não posso enganar Mas não posso enganar De cobrar o que você quer E as minhas pernas têm E as minhas pernas têm Família nem se zero, é muito foda Amém Amém